Olá, boa tarde, eu sou Thaisa Dias e começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos. A ideia é democratizar o acesso à rede mundial de computadores. Desse modo, o Internet para Todos vai oferecer aos usuários conexão de internet a preços reduzidos. 2.300 prefeitos assinam hoje a adesão ao programa. Esses termos definem a infraestrutura básica e as condições para participar. As prefeituras devem indicar onde serão instaladas as antenas para distribuição do sinal de internet, além de garantir a segurança da área e arcar com as despesas de energia elétrica. A conexão de internet será feita por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do governo brasileiro, que recebeu R$ 3 bilhões em investimentos. Em órbita desde maio de 2017, o satélite tem uma vida útil de 18 anos. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, visitaram neste sábado em áreas atingidas por fortes chuvas nos últimos dias na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foram verificados os danos nas zonas de Caxambu e Bela Vista, que tiveram alagamentos e deslizamentos. Durante a visita, o ministro Helder Barbalho afirmou que os recursos estão garantidos para agilizar as ações federais e, principalmente, o atendimento à população. Desde a última sexta-feira, foi reconhecida a situação de emergência. O reconhecimento federal permite solicitar recursos da União para ações de socorro e assistência às vítimas, além da reconstrução de áreas públicas danificadas. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo para inscrição no Fiesseleção. Agora, os candidatos têm até a próxima quinta-feira, dia 15 de março, para fechar a contratação. Segundo o MEC, a nova prorrogação busca preservar os interesses dos estudantes pré-selecionados em chamada única e que estiverem classificados em lista de espera. No total, são 80 mil vagas a juros zero, destinadas neste primeiro semestre aos estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. O período de divulgação dos resultados da pré-seleção da modalidade PFS começa no dia 16 de março. O sétimo distrito naval, que fica em Brasília, lançou o projeto Ecovila Naval. A ideia é transformar uma pequena comunidade em um espaço educativo, desenvolvendo a consciência ambiental, incentivando a alimentação saudável e a prática de esportes. A vila escolhida pertence à Marinha e fica entre os municípios de Santa Maria e Gama, aqui no Distrito Federal. Transformar essa vila militar da Marinha em um espaço educativo e sustentável, que promove qualidade de vida e oferece oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. É o projeto Ecovila Naval. Aqui na vila militar Visconde de Iaúma, no Distrito Federal, vão ser desenvolvidas várias atividades, como cursos de qualificação profissional em diversas áreas e ações para promover a consciência ambiental e social, com o uso de ferramentas tecnológicas. Além dos moradores daqui, a ideia é beneficiar quem vive em comunidades e regiões vizinhas. Proporcionar a eles uma melhoria na condição de vida, uma melhoria no bem-estar e também desenvolver a questão ambiental, de modo que nós possamos realmente ter uma vila ecológica e, no final, as pessoas se sentirem privilegiadas, prestigiadas, com autoestima, cuidando de si, da família e da comunidade. Os moradores da vila e da região já começaram a se inscrever para os cursos. Enquanto os pais estudam, crianças e jovens têm um espaço para ficar. Na área ambiental, há ações como a criação de hortas comunitárias e fossas ecológicas. Para esse sargento que mora há cinco anos na vila, o projeto vai melhorar a qualidade de vida no local. Fica uma esperança para os jovens, que esse projeto também traz muita capacitação profissional para os jovens. A motivação que isso tudo gerou é contagiante. Aqui são cerca de 800 moradores, entre militares e civis. Só a escola pública tem mais de 500 alunos, mas apenas 10% deles moram na vila. O restante vive em comunidades próximas. Além das aulas regulares, para os jovens vão ser realizadas oficinas de informática e robótica, por exemplo, além de oportunidades para a prática esportiva. O Vitor Hugo, de 12 anos, não mora, mas estuda na vila. E aprovou o projeto. Eu acho legal. Por quê? Porque é para melhorar o nosso físico. Essa conscientização de todos sobre a ecologia, acho que é um caminho natural para o mundo inteiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.